A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos aqui para mais um vídeo, né, conversando aí com o nosso amigo, né, amigo Exterminando Heresias. Porque, só que eu queria entender uma coisa. Bom, veja, é o seguinte, eu desde o ano 2000 denuncio que esse ministério aposta a todas as suas doutrinas originais e que eles não acreditam na divindade, eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Aliás, eles não acreditam nem que Jesus Cristo é o Messias e Salvador. Porque eles usam a palavra de homens para contradizer o que ensinou o Senhor Jesus. Jesus usam a palavra de Tiago, que nem apóstolo foi, para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Usam a palavra de Paulo, de Pedro, de João, para contradizer o ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação. Quer dizer, o Salvador é o próprio Deus, se fez homem, habitou entre nós, conforme a nossa doutrina, que diz que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Vem, traz o seu evangelho e derrama o seu sangue na cruz para justificar-nos diante dEle naquele dia glorioso. Da sua volta a este mundo. Então, eles não creem em nada disso. Em absoluto, Jesus foi expulso do templo da congregação cristã do Brasil. Eu digo isso há 20 anos, né? E, veja, agora eu tenho a prova, né? Esse homem é do ministério da congregação, e ele está dizendo que ele não acredita em Jesus Cristo. Quando você não acredita em um Senhor Jesus como Deus salvador das nossas almas, você faz dele um impostor, um embusteiro, um enganador, um mentiroso, né? Porque ele se apresentou durante o seu ministério dessa maneira, né? E você vai perecer no fogo do inferno, simples assim. Mas vamos ver um pouquinho do que está dizendo o Extermina Heresias, o Exterminador de Heresias. Vamos ver. Eu vou parar por aqui, que eu já citei versículos demais. Foi muita pancada em cima da trindade. Com meia dúzia de versos, 8, 10, 12 versos, ele diz que já deu muita pancada na trindade. Valente esse homem, tá certo? Muito valente. Que é isso? O homem dando pancada na trindade. É poderoso, né? Então, tá bom. Eu já apresentei quase mil versos a respeito desse assunto, tá? Ó, se você quiser conhecer a verdade a respeito disso, faça um estudo cuidadoso. Vá a esse endereço que você está vendo aí na tela, onde eu apresento, acho que, 396 versos. Mostrando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai inspirou as Escrituras, o Filho inspirou as Escrituras, o Espírito Santo inspirou as Escrituras. Entendeu? E você vai compreender de uma maneira muito inteligente e verdadeira a doutrina da trindade. Não é o que esse homem está dizendo aí. Que esse homem, ó, é um desviado das doutrinas da congregação cristã no Brasil. É um apóstata da nossa fé, tá? E agora, para desmascarar a trindade, eu vou citar aqui os versículos. Agora eu vou refutar a irmã Cristiane, citando versos bíblicos. Irmã Cristiane, onde você encontrou a trindade na Bíblia? Por favor, mostra aqui para a gente. Onde é que está escrita a palavra trindade? Eu gostaria que ele nos dissesse também, onde está escrito Estado Teocrático. O que é um Estado Teocrático? É um país governado por Deus. Não há como negar que a nação de Israel, durante muitos anos, ela foi governada por profetas, que diziam ao povo aquilo que deveria ser feito. Era, portanto, um Estado Teocrático. Eu gostaria que ele nos mostrasse onde está escrito na Bíblia a palavra Onisciência. Ele quer dizer, o que é Onisciência? É que Deus sabe tudo. Para ele não tem novidade. Que ele nos mostrasse também a palavra Onipresença. Onde está escrito na Bíblia a palavra Onipresença. É um fato que Deus é onipresente. Ninguém ignora isso. Mas essa palavra não está na Bíblia. A palavra Onipotência. Para ser Deus, precisa ser onipotente. Eu entendo que ele acredita nisso também. Agora, mostra para mim, ou esta termina heresia, onde está escrita a palavra Onipotência. Você não vai encontrar. Assim como estas palavras que eu apresentei, são centenas, talvez milhares, de palavras que não estão na Escritura, mas não é possível, você não consegue negar o fato de que elas existem dentro da Escritura Sagrada. Não é mesmo? Então, esse seu argumento é muito infantil, tá bom? Muito infantil. Olha aqui, irmã Cristiane, vou grifar também. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 22. Eu vou grifar aqui também para você dizer que não entendeu. Por quanto Deus, por quanto grandioso és, ó Senhor Jeová, por quanto não há semelhança de ti, não há outro Deus, senão tu só. Davi está dizendo aqui que não há outro Deus, senão tu só. Não está dizendo aqui que há três. E quando o verso diz que não há outro semelhante, é porque as demais nações tinham deuses, um Deus para cada coisa, para a fertilidade, para a riqueza, para a guerra, para a paz, para a prosperidade, para a saúde. Eram dezenas de deuses. E a Havê era tudo isso para os seus escolhidos. Então, não havia mesmo outro igual. E quando diz que não há outro, a trindade não quer dizer três deuses. Mas a triunidade de Deus, a união de três pessoas e uma só divindade, sendo iguais, eternas, da mesma substância, embora distintas, sendo Deus cada uma delas. Agora, isso é um absurdo, sabe? Querer reduzir isso, o que a Bíblia nos apresenta, a respeito de Deus, a sua expressão mais simples, como se fosse uma simples fórmula de matemática. Se nós não sabemos nem como é constituída as nossas personalidades, se nós somos dicotômicos ou tritocotômicos, se nós somos apenas almas e espírito e corpo, ou se somos só espírito e corpo, nós não sabemos nem a nosso próprio respeito como querer discutir a personalidade de Deus. Não lhe parece um absurdo? Então, nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Entendo? Eu entendo assim. E veja, lá nos tempos do Velho Testamento, quando o Senhor Jesus não havia encarnado, eu não acho que Deus estava falando ora com o Espírito Santo, ou ora falando com Jesus Cristo, nada. O Senhor Jesus é o verbo, a voz, a expressão, a fala de Deus. Então, Ele era inerente à personalidade de Deus. Deus não falava com Ele olho no olho, porque Ele era inerente à personalidade de Deus. O Espírito Santo também é inerente à personalidade de Deus na eternidade. E quando Deus fala assim, o Espírito de Deus revela lá no Velho Testamento, que, e a Ravé diz, né, Ei, após, desçamos e confundamos a sua língua, façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, essa espécie de diálogo que você encontra, na realidade, isso aí é uma linguagem antropomórfica para entendermos a revelação dEle na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Até onde vai o limite destas coisas? Isso é impossível, porque é um mistério. Agora, nós entendemos que no Novo Testamento você compreende todas estas coisas que o Senhor Deus e a Ravé quer nos expressar lá no Velho Testamento, através da ação da revelação do Espírito Santo na vida e na boca dos seus profetas. Simples assim. Bom, quer dizer, complicado demais assim. Bem, agora vamos dar aí, não, para o nosso exterminador de heresias, não chega a mais, não chega a mais. A visão do profeta Isaías. Outro ponto, igualmente importante, é a visão do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro, onde ele narra a sua experiência, a sua visão, através da qual ele viu o Senhor. Está lá no capítulo 6 de Isaías, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim, E a Ravé diz, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quer dizer, por que que não fala? A quem eu vou enviar? E quem há de ir? Por mim? Então, o que nós estamos vendo aqui é a pluralidade de Deus na unidade divina. Outro ponto que não devemos perder de vista é que, nesse texto, o profeta inspirado, diz que a terra está cheia da glória de Ravé, dos exércitos. Veja lá, está escrito, o versículo 3, E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, A terra toda está cheia da sua glória. E, no entanto, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que esse Iaravé é Jesus. Você lê lá em João, capítulo 12, versículo 41, está escrito, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Agora, você veja, né? Aqui no capítulo 6. De Isaías. O versículo 9, né? Diz assim, Diz-se, pois, ele, e a Ravé, vai e diz a este povo, ouvis e de fato não entendês, e vedes, e em verdade não percebeis. Engorda, engorda o coração deste povo, endurece-lhes o ouvido, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se convertam, e sejam eles sarados. Ora, veja. Agora, eu quero que você veja o testemunho de Paulo a respeito deste episódio no livro de Isaías, capítulo 6. Aqui, ó, vamos ver Atos 28, bem lá embaixo, quer ver, ó, bem lá embaixo aqui, ó, versículo 23 em diante. Paulo está dizendo que Isaías falou a respeito de Jesus, Paulo fala no livro de Atos. Aqui, ó, Paulo estava em Roma, preso, e ele então convocou uma reunião com os judeus que haviam naquela cidade, e havendo eles marcado um dia, quer dizer, foram os judeus que marcaram um dia para conversar com Paulo. Muitos foram ter com ele, Paulo, na sua morada, aos quais, desde a manhã até a noite, explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Depois diz, ó, uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam, e estando discórdios entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma as entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma o percebereis. Aí, João é, é o que João relata aqui, né, Jesus aqui no Evangelho de João capítulo 12, ele diz, enquanto tende luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, e retirou-se, retirou-se e escondeu-se deles. E João comenta, embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que não se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem criou na nossa pregação, e a quem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois não podiam crer, porque, como disse ainda o profeta Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam o coração e se convertam, e eu os cure, e eu os cure. Estas coisas, disse Isaías, porque viu, o que que ele viu? Ele viu a glória dele. Ele viu o que? A glória, a glória dele. E falou. Está entendendo? Então, você vê o cumprimento da profecia de Isaías na vida de Jesus Cristo, relatado no Evangelho de João, e Paulo no livro de Atos, confirmando todas essas coisas que esta visão que Isaías teve da glória de Deus, o eterno, e arraveçantado no trono, é o Senhor Jesus. Será que eu consegui me explicar a respeito disso de maneira clara, que vocês entendam completamente? Então, está aí, para o vídeo por aqui, já está ficando comprido demais, mas está aí, estamos metendo a mão assim, na cara do Extermina Heresias e arrancando a máscara dele. Porque ele é da congregação que está no Brasil, deve ser um ancião por lá, tá? E é um apóstata das nossas doutrinas originais, porque a nossa doutrina diz, nós cremos que é um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que ele não crê em nada disso, fazendo do Senhor Jesus um mentiroso, impostor, farsante, falso profeta. E ele quer entrar no céu com seus próprios esforços, está vendo? Só que, desse jeito, sinceramente, não vai dar para você não, tá? Recomendo, se arrependa, se converta, creia no Senhor Jesus e salve a sua alma. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Deus, gloriosos, sempre no nome do precioso do Senhor Jesus. Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que a nossa irmandade conheça a verdade e saiam do engano religioso desses homens aí, ó, e onde? Da liderança da igreja. Fiquem, cliquem com Deus e Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto e aí e aí e aí e aí e aí